A gente está aqui no abrigo Pricumã, é um dos abrigos da Operação Acolhida, aqui em Boa Vista, em Roraima. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do projeto Empoderando os Refugiados. O projeto visa empoderar mulheres em situação de refúgio através da inserção no mercado de trabalho. Então os dois principais eixos, um é a capacitação das mulheres e o outro é o engajamento do setor privado para que depois eles absorvam essas mulheres. O curso nos brinde demasiadas ajudas para a gente saber como se comportasse em uma empresa de trabalho. Ao longo dessas cinco edições a gente foi percebendo um grupo com mais uma camada de vulnerabilidade, mais barreiras, que são as mulheres com deficiência. Então foi por isso que esse ano a gente conseguiu trazer esse recorte inovador do projeto. Independientemente se é incapacitada ou não, eu tenho minhas sugestões que eu posso lograr. Esse é um exemplo para aquelas pessoas que também têm essa capacidade e elas cheguem também, a mesma mente que eu cheguei, podem chegar muito. As três agências envolvidas são o Acnur, a ONU Mulheres e a Rede Brasil do Pacto Global. Primeiramente é Deus, pero um bom trabalho. Primeiramente eu posso trabalhar. Se bom, que eu me importo que eu me fiz. Quero me importe uma gravidade. Eu gosto de gravar! CCome, que eu me importe. A minha verdade é que eu vou gravar no cinema. Foi um bom trabalho. A minha verdade é que o Brasil do nosso Brasil acima. É que eu vou gravar no cinema. É que eu vou gravar no cinema.